Música Salve galera, bem vindo a mais um videozão da Autogira Autogira Pina no câmera meia É isso aí galera Se você abre o canal do Pina aí, eu peguei no rumo aos 20 mil inscritos e a Pina Não, 17 17 17? Um aos 20 De nós, um aos 250 Tá quase, tá chegando 3 motinhos saindo aí no modelo Essa moto aqui é a dos milímetros de birigui e a patinha também birigui Essa injetadora branca aqui a gente vai montar 240 cilindrados Vem aqui Pina, mostra aqui 70, não é 70 não, é 69.97 70 milímetros Com pino de 2, pino 14 A gente só fez a pré-montagem aqui só Tá, pino de 2 Já colocamos o pino aqui A gente tava meio corrido aqui Não deu tempo de mostrar todas as montagens Aqui não dá pra ver o pino Pino 14, tá galera Vamos ver pra vocês, a gente vai eliminar a flange O cliente trouxe essas peças aqui Essas aqui O cliente trouxe tudo Ele trouxe uma flange de 2mm Mas a gente não gosta de flange Não vou usar flange, a gente vai só dar um passe aqui Pra acertar a taxa, acertar a altura aqui Comando dele eu já fiz Trouxe um comando WGK Olha o comando do bagulho aqui, da hora Top Comandinho com 6,6 de levante 66 de levante Cruzamento infinito Aqui ó, cruzamento infinito Esquisito né Comandinho top WGK, preparado Porque WGK é um comando original Todo mundo sabe disso O TBI dele galera A gente vai tornear aqui o TBI Igual eu torneei o TBI da WCB300 lá, tá ligado? Vou tornear o TBI dele aqui Não falei nada pra ele Vai ser uma cortesia da casa Eu nem vou cobrar do cara Só falta ele falar assim Não queria bater Não, mas eu vou tornear aqui Não vai ficar mais alto Vai ficar bonito pra caramba Ah e outra coisa Vai fazer remap nessa moto Vai fazer remap nela Vai ser remapada A gente vai lá em Pederleiras E a gente vai gravar vídeo lá também Da moto no remap Aqui também de Birigui Birigui? Birigui é Então 190 Standard 190 seco Não tem pino cursado nem nada Botinho de Birigui Essa daqui é 190 com 2 Essa daqui é de marinha mesmo Caprador Tuiste na borbolete Tuiste Caprador tuiste na borbolete É isso Isso aí galera Então na hora que tiver finalizado Aqui o trampo Aqui o projetinho A injetadinha aqui O cabeçote tá aqui O cabeçote a gente não vai mexer O originalzinho também O cabeçote vai ser o original Melhor Não tenta mexer Irinalzinho Tem uma aqui abandonada Faltando o cabeçote Faltou o cabeçote Tem outro estão ali ainda Esperando os anelos E tem essa daqui galera Olha o que os pombos fez Pagou tudo na moto Tem que pagar uma lavagem Essa daqui é uma 125i Vai montar 190 por site Também aqui no trem Aí galera Beleza? Daqui a pouco a gente volta Com mais detalhada Da injetadinha 200 paredes hidratadas É nóis galera Aí galera Pistãozinho torneado E tal Tiramos aí o suficiente Para não pegar no cabeçote Ficou aqui uns Meio milímetro pra baixo Certo? Joguinho de junta A gente vai fechar A parte de cima Aqui agora Já tá com as cava feitas Já veio As cava do pistão Já feita A gente tá colocando A relação aqui Relação da bichona Relação 31 Tá galera? Vai andar aqui De 31 E depois do pião Fazendo acerto Na hora do remap Se vai usar 15 16 Aí a relação aí 31 31 dentes Zero bala Certo? Olha o trem Pra não ver Qual vai ficar aí Olha o tamanho Da relaçãozinha Moleque Do céu Será que tá acabando a bateria? Olha Relaçãozinha 31 70 Com 2 240 CC É isso aí A gente vai fechar aqui agora Comandeira Ah Eu coloquei o comando aqui pra testar Pra ver se ia dar cruzamento de válvula Se vai precisar Fazer afastamento Entendeu? Tá aqui o comando aqui A nossa senhora vai desligar Depois eu volto aí Com o resto tudo pronto Fechou? Galera É o seguinte Acabei de fazer o teste aqui Pra ver se ia pegar Uma válvula na outra Tá? E o resultado aqui Foi que pegou Uma válvula na outra Então a gente vai É bem pouco Que pegou aqui galera A gente vai tirar Só meio milímetro Vai tirar meio milímetro De cada válvula Já vai resolver o problema aqui Rapaziada Ó O certo De esse trama aqui É fazer afastamento de válvula Mas como é bem pouco Bem pouco Eu não vou servir Esse trabalho De fazer assim também Então eu vou tirar Só o trifique Não façam isso Em casa E usam os IPI 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 reduzido Deixa eu ver se vai caber aqui Então eu já vou cortar Um pedaço do bagulho aqui Ó Opa Tem alguma coisa no chão Baixa, baixa, baixa Esse cara é doido mesmo Tem que ligar agora? Não façam isso Não façam isso Não façam isso Não façam isso Só um pouquinho, galera. Olha, olha, pega uma lixinha aqui, de bolha. Lixinha de bolha. Lixinha de bolha. Pera uma luta, né? Hã? Ah, maluco com personal aqui. Olha. A luta mais pesada do que tudo. A luta mais velha aí da miséria. Olha. Tá prontinho, galera, ó. Ó. Uh. Aqui, né? Ó. Zero bala, galera. Um pouquinho essa. Bora, ó. Um pouquinho a outra bala aqui. Nem medir, porque o bagulho é bem pouco mesmo. Não, mano. Na verdade, elas nem tá pegando. Na verdade, não tá pegando uma na outra, não. Elas só tão passando bem próximo, amigo. Não vai gerar na dose, não. Não vai gerar na dose. Tá boa. Não vai gerar na dose. E aí, né? Não vai gerar na dose. Só isso, galera, ó. Lá do molho. Então, isso aí, ó. Finalizaram aqui, vou fazer a pré-montagem lá no cabeçote e mostrar pra vocês aí como ficou, beleza? Ó, tá aqui, ó. Mostra o acabamentinho que ficou do bagulhinho. Até meio escuro, né, mano? A bateria tá fraca do celular. Vixi, não vai dar pra ver nada, mano. Não dá pra ligar o freche. Liga o freche aí, Gustavo. Êêêêê. Liga o freche aí que o celular tá acabando a bateria, mano. Viu o acabamentinho em volta que ficou? Vamos abrir agora o trem aqui pra nós ver, ó. Se o trem vai... A giripoca vai piar, vai... Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Eita porra. Pra ver aqui aí, mano. Peraí. Vou pro contrário aqui. Peraí. O cara me roscou aqui, meu. Aê. Aê, galera, ó. Ficou boa a distância aí, ô... Filé? Uhum. Filé do boi show, ó. Ó a distância agora, molecote, ó. Bem longe agora, pai. Vai mais. É isso aí, então. Beleza? Vamos finalizar o motor ali, jogar o cabeçote ali. Daqui a pouco a gente volta com a moto aí. Aí, galera, ó. TBI aí da... R$150 ali, ó. Ajetada. Ó. Tornhamento. Aqui nós faz tudo. Só não faz dinheiro. O resto nós faz tudo, galera. Ó como que tá ali já a moto, já, ó. Ó, já tá com o motor no quadro, tá? Só falta fazer os bilongos aqui na coroa pra acertar o ponto do motor aí, ó. Fazer o bilonga aqui na coroa. Pôr o TBI. Ó. Tá catando essa coroinha 31 aí. A gente vai trocar a corrente, que a corrente dele tá meio... Meio velha já. A gente primeiro vou ver se ele autoriza a trocar a corrente aí, né? É isso aí, ó. A motinha tá quase finalizada. Pronta pra ir pro remap, hein? Aí, rapaziada, ó. A motinha tá pronta aqui, ó. Estãzinha 240 cilindrado, tá? Ó, TBIzinho entorneado, ó. Ó como que ficou o bagulho, ó. TBIzinho entorneado, certo? Motorzinho sem flange, galera. 70 aí com dois. A gente vai lá pra... Pra Pederneles agora, pro Zé do Remap. Levar a moto pra fazer o Remap aí, tá, galera? A gente vai levar aí... Dois TBI e um bico 12 furo aí, ó. Né? Se caso der algum pitil lá e precisar, a gente vai tá com dois TBI aí. Vai que dá algum BO, né? Então, a gente... Não vou ligar ela aqui agora, galera. Por quê? Ela não tá ligando aqui. Tá dando muita falta de combustível. Tá? A moto tá ruim, é pra ligar. Ó. Tá com a bateria fraca. Tô sozinho aqui na oficina. Não vou colocar no carregador nada aqui. Né? Chegar lá, a gente coloca a moto no carregador. E vai fazer o Remap aí. Vamos ver se ela vai ficar mais fácil de ligar aí, que a bateria tá meio fraca. Então, a gente se encontra lá no Zé do Remap lá. Fica aí assistindo até o final vídeo, hein? Aí, galera. Estamos aqui no Zé Remap, certo? A moto tá fazendo o Remap aqui, ó. Tá fazendo o upload aqui do bagulho, tá ligado? Ó. Tá aqui os Paranauê aqui. Colocamos o escapamento aqui dore, que já tá com a sonda aqui já. Tá vendo a sonda ali, ó? Ó. Então, usamos aí um dore pra fazer o Remap. O escapamento dele tá ali. Ó. Coroa aí, 31 dente. Controlezinho, 240 cilindrada. Se desligar a chave aqui, queima o módulo, hein? Vamos até sair de perto. E a moto ainda não tá pegando a partida, galera. Ainda não tá pegando a partida, não. De a próxima a gente volta aí. Aí, rapaz. Aqui é a moto. Vê desse lado. Ligamos o trem, ó. Tá funcionando aqui o... É o Halmiter? O Halmiter do... O Halmiter do... É o Halmiter, esse aqui é o Halmiter? Esse aqui é o seu? É o Halmiter. É a mesma coisa desse aqui? É a mesma função. O Halmiter é o Eloís e o outro é o Halmiter. O mais preciso é a... Esse é o mais preciso. Ele tá usando a sonda da moto. E ele tá usando a sonda da banda larga. Isso, é isso aí. Esse aqui é... Do Neyquinha ali. A moto já tá usando a banda já. A gente tá na hora. Vem, Neyquinha. Tudo bem, chão. Ó, agora a gente volta com mais detalhes aí. A moto vai dar uma voltinha com ela lá, hein? Morou. Aí, galera. Chegamos aqui já na oficina, tá? Motinha remapeada aí. Ó. TBzão. Motorzão. Não deu muito tempo de gravar lá, garandando, porque... Como hoje é domingo, o vizinho tava meio brabo lá no Zé lá. Então o cara começou a dar as caras lá. A gente... A gente pegou e deixou pra finalizar o vídeo aqui, tá, galera? Mas vocês viram aí? A moto foi remapeada. Ficou show de bola. Neyquinha aproveitou e trouxe a CB300, tava lá fazendo remap. Só que acabou dando um probleminha no motor lá e trouxe o motor desmontado aqui. A gente vai terminar de finalizar a CB300 aqui também. Então é isso aí. A gente vai desencarretar aqui. A moto, infelizmente, não tá carregando bateria, tá? Então a gente vai dar uma carga na bateria aqui, ver se dá uma partida nela. Pra gente finalizar o vídeo aqui. Já mostro pra vocês daqui a pouco. Rapaziada, vamos tentar dar partida aqui a moto pra dar carga aqui. A gente não sabe se é droga, estilador ou estilador, né? Tem tempo ainda pra mexer. E o motor, como é pesado, o motor 240 cn é pesado pra ligar na partida. Mas o comando que eu desenvolvi aqui é pra pegar na partida dessa moto, galera. Vamos tentar aqui então. Tá bem fraca a bateria. Nem o carregador não concorda de regar a bateria aqui, ó. Tentar aumentar um pouquinho aqui. Se vai pegar na carregadora que eu cheguei. Mais uma vez aqui, pera aí. Vamos tentar descomprimir aqui. Vamos tentar descomprimir aqui. Vamos tentar descomprimir aqui. Vai pegar um pouco da hora, hein, mano. Vamos lá, gente. Ó. Tá na formato 10.700 cílios. 10.700 a hora que eu cheguei aqui, galera. Cara, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, galera. Baixa uma lenda aí, ó. Mano, baixa uma da hora, você viu? Vamos lá. 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 Vamos lá.